Eu já volto, não demoro. Não vai não. Eu te amo. Não vai não. Não demoro! Calma, não vai fugir não, cara. Relaxa, rapaz. O que é isso? Eu tive medo que você não viesse. Achei que estava zangada comigo por causa das sapatilhas. Ai, que ideia. Eu só queria ser como você, você sabe. Eu nunca pensei que... Olha, deixa pra lá, isso já faz muito tempo. É, foi difícil na época, mas... Agora já é página virada. Me desculpa. Me desculpa, é que... Eu sei que o seu sonho era ser bailarina e... Por minha culpa... Ai, para. É, o meu sonho era ser bailarina, era estudar em Londres. Mas agora, eu moro no interior e nunca consegui sair de lá. Ai, já passou. Ai, Alice. Além do mais, você sempre foi a mais mimada. Claro que não. Claro que sim, a Verônica sempre falou. Eu gostaria que a Verônica estivesse aqui. Ai, olha, deve deixar a Verônica descansar em paz. E você tem que ficar feliz, porque hoje é sua festa, é o seu dia. É, você tem toda a razão. E quer saber, eu ainda guardo a camisa do meu time que você me deu. Ainda guardo? Claro, eu adorei. Que confusão foi conseguir aquela camisa. O Patrício conseguiu pra você. Imagina, o Patrício torcendo pro rival e comprando uma camisa do seu time. E de um jogador ilustre, não é? Porque ela não foi usada por um qualquer. Não, senhora. Ai, como é a vida, não é? Nessa época, você nem conhecia o Patrício e eu era a melhor amiga dele. E agora? Olha só. Você está casando com ele. E te confesso que eu o amo com toda a minha alma. E também te amo muito. Com licença. Filho. Mamãe. Ainda está pensando? Não, não. Eu estava vendo se estava tudo bem. O que achou do casamento? Ah, esplêndido, Patrício. Realmente esplêndido. Todas as minhas amigas disseram. Ah, mas eu tenho que ser sincera com você, porque me falaram umas duas coisinhas. Porque elas falavam de mim e da Cândida, não é mesmo? Não, não, querido. Não, não, não. Na verdade, não. Você sabe que minhas amigas não simpatizam muito com essa mocinha tão comum e tão simples. E que outra coisa inteligente falaram as suas amigas, né? Ai, de mim. Veja, disseram que eu remossei uns 10 anos. Acredita? É sério. Você é linda. Sempre foi linda. Ai, amor. Ai, amor. É. Que saudade, maridinho querido. Oi, linda. Bom, eu vou deixá-los e vou ver os convidados, tá? Tá, com licença. Tudo bom, mamãe. Pode ir. Como está? Eu quero que chegue logo à noite. Verdade. Pra gente ficar sozinhos e começarmos a nossa festinha. O que você acha, hein? A gente pode ir ali atrás. Espera. Não, amor. Deixe de ser ansioso. Ainda falta a valsa, falta o bolo. Hotel. Hotel, hotel, hotel. Não, não. Mesmo que você me mande ficar quieta, eu não vou te deixar dormir nem 10 minutos, entendeu? Nem 10 minutos. Como no domingo passado? Ah, que domingo passado. Vai ser menor que domingo passado. Ai, amor. Eu quero que você saiba que pra mim foi muito importante você dividir comigo esses 8 homens. Muito obrigado. Foi o melhor presente que eu pude dar pra mim mesma. Obrigado. Mas agora caladinho, porque não quero que nos ouçam por aí. Ah, que todo mundo sabe que nós já somos marido e mulher. Nós já somos marido e mulher. E estávamos procurando vocês. Patrícia, me empresta a Candi um segundinho, por favor. É só um segundinho. Eu conheço vocês todos. Não seja egoísta. Ela estará com você a vida toda. Tudo bem. Mas cuide dela, por favor. E devolva inteirinha, porque eu vou precisar muito dela. E aí, papai. Desmancha essa cara, por favor. É o dia do meu casamento. Por favor. Ah, meu filho. Eu só posso te dizer que a família da sua noiva é muito vulgar. Papai, eu me casei com a Candi e agora é a sua família também. Relaxa, divirta-se, por favor. Finalmente encontro meu amigo Arthur. Como vai o meu querido compadre? Parece que o compadre é definitivo. Mas diga a este senhor que nunca fomos amigos. Que ele só foi meu empregado.